Bora se apaixonar, Bofi! MD Sonorização Neto Gravações E quer saber por que eu digo louquinha Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você E com lindanças boas na memória Você foi importante demais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas complicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido Ficou lembranças boas na memória Você foi o importante que faz a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Deixa, deixa, deixa Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Vou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Gente, boa noite Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença, viu? A partir de agora gostosinha Unha pintada pros apaixonados A cerveja é na canela, meu amigo Encha seu copo e bora tomar uma Pra quem tá com o coração aguentando Chama! E é tomando fora e partindo pra outra Tô levando a vida, sentou meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê amigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô competendo Faz bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração E é tomando fora e partindo pra outra Tô levando a vida, sentou meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê amigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me bebendo Faz bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus me diz como é que pode Meu Deus me diz como é que pode Me diz como é que pode De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração De pancada não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Música pra galera e cachaça Música pra galera e cachaça Música 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 Tá seguida a sua vida dela Já tem até outra pessoa Música Aparentemente você tá de boa Música Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Música Essa pessoa aí tentou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Arroja a perna É gostosinho e a pintada, senhor do bofim Eu me fiz a organização Aê, meu amigo Fica segura a sua vida até Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Parabéns Gil e amiga Clara e Erika Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Deixa a Bahia, deixa a Bahia Deixa a Bahia Diga, galera do fundão aí Deixa seu copo e bora Não me superou foi seu namorado É que eu ainda sou Quem não me superou foi seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Cuidado, se você não tá dando conta Existe um camarada chamado Ricardo O famoso Ricardão Cuidado, meu amigo Você não faz aqui nem junto da Gude Toma um compreendinho Chão Bora, meu amigo E se nossa galera seja de verdade Ei, por favor Faz raiva, eu não quero te ver Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim e acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que me formar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser Pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer 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 E pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Se ainda é legal Fala bem de mim e acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Neto Gravações Parar de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer E me ajude a te esquecer Me pega outro na minha frente Te veja lentamente Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer 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 E me ajude a te esquecer Eu faço Eu faço plano Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Todo exposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Diga 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 E pra sempre vou te amar Música pra galera, vai meu amigo, a quem não tem conversa não A minha mente mente, mente que nem sente Fim de que te esquecer, pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Enquanto todo mundo é certo, meu coração Cada dia que eu tiro em cima do colchão Ele grita não, ela não O fígado já derreteu Desse jeito eu disse, mas quem sou eu? Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpo no meio Arrasta, golfinho! M3sonorização 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 E era eu que não me apaixonava E era eu que não me apaixonava E era eu Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu Fui eu que meia língua com um beijo seu Repertório novo e apaixonado Tem gente que não quer amor Só gosta do calor que faz embaixo do lençom Chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza ao nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois pede pra sempre A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Arrocha tudo A perna aberta Porque nenhum dos dois pede pra sempre Diga NETO TRAVAÇÕES NETO TRAVAÇÕES NETO TRAVAÇÕES Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se afetar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Não sei Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonado por você Talvez somos diversos Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei E o do gosto é o acutou Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Joga aí, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade Talvez agora se não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde É festa pra tomar cachaça Ou beijar na boca, meu amigo Não fique solhando pra mim não Vai namorar, vai beijar Pra ter história pra contar amanhã Chama! Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração protesta E das noitadas ficadas erradas E aí já tô lindo E pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, já copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aí já tô lindo Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aí já copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que só a boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erradas Ah, já corri pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Tá sofrendo, né? Ah, já corri pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, já copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Ah, cada um tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Yeah Repertório novo Ouçam a letra dessa música Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Neto Gravações Lembro que prometi que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar E juntou um pouco de falha no teu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei E pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei E ela pediu E ela pediu E ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Repertório atualizado E apaixonado E galera de golfinha Aê, meu amigo Bola, toma rua, velho Ficado não Ficou Ficou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Cuide bem de suas mulheres, meu amigo Senão ela vai ficar traumatizada Chama Chama Meu nome de cheiro, a produção Sua aí O celular tocando é o erro Me ligando pra errar de dor E se eu aperto verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a fera Tá bom Tô indo, eu já perdi a guerra Se você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo А sou ser você quem vai vindo Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Se eu não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Eu sou ser você quem vai vindo Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Você vou lá tocando, é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em todo Mas como é que não erra? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você aperta, tá bom? Tô indo, eu já perdi a guerra, joga na galera, vai galera, vai Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale em pinos Neto Gravações Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale em pinos Se é você quem chama, eu sou eu quem tô correndo Antes de você pisar, sua roupa já vai tá descendo Oh, 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 oh Amém. E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma letra que machuca os coitados Que nunca traiu quem Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não ir mais reprimar Alô, polícia, brinda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia, brinda essa bandida Alô, polícia, brinda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma letra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não ir E brinda essa mulher que acabou com minha vida Neto Gravações Alô, polícia, brinda essa mulher que acabou com minha vida Oh, seu polícia, brinda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Oh, seu polícia, brinda essa mulher que acabou com minha vida Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Zero curtidas, zero vontade de te ver Me beija a sua boca e dormir Me conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Já te superei Você entendeu, eu superei Foi a clube gostoso e louva Não manda mensagem outra vez E eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver Me beija a sua boca e dormir Me conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love Não manda mensagem outra vez Beija a galera Eu já te superei 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 Neto Gravações Neto Gravações E eu já te superei E eu já te superei E certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Outra daquela pra galera Encher o copo agora, vá Aêita, meu amigo Enche o copo, enche o copo Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te encantar Porque eu te superei Pra esquecer do beijo dela O amor forçado Fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar O amor vai te afiar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viaja no seu corpo Com braços dela Que é o meu lugar Chama Neto Travações E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te encantar Porque te usei pra esquecer O amor forçado Fracassou Não te passei verdade Deixa Deixa Até salvei o seu contato com amor Foi covardia minha Até salvei o seu contato com amor Até salvei o seu contato com amor Até viajo no seu corpo Até salvei o seu contato com amor Me perdoi o seu contato com amor Mas o meu coração Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos traços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Bora atualidade, bora Que o sol da manhã te dissola Se eu morri o que fiquei pastelão Mas quem vai te julgar Sou seu despenteado, leão Sei que cê me entende bem Cê fode quando tá embora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha monalisa tira minha roupa Me fascina, me assacina Me beija na boca Minha mona é menina Me ensina a segreda louca Teu olho que ensina Me afoga, faz boca a boca Renova minha rima Vem de caboclo, já sou pra menina Mas quem vai te julgar Vilão particular Seu supo desse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser esboçado Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomade Desculpa esse meu jeito Sou pirano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Seu supo desse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou rei cigano ou hipótese Sou rei cigano ou nomade Desculpa esse meu jeito Sou pirano Mas é por você que eu canto Com você que eu canto Posso se ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os holofotes são loucos Sempre tá fundindo Vamos fazer a mão Tu tá acertando E já de novo E beijada por amor Pode ser até que você não me dê moral Até viver do espaço Pela banda regional Busca pra galera E cachaça pro povo Pelo Indigeira Produções Eu tô desenhando a nossa ronda E acho que você é pro Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando Criando entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser sopado Por roubar o beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome encravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Arraste aí, Bonfim Minha barreira Tem que respeitar, meu amigo E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você é pro E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Não sou pintor Não sou pintor Néto Gravações Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Enrola já Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome encravado Quero ser condenado Obrigado, irmão Deus abençoe, Cava Bom Afeito com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim A barrigada Até sair na hora E ela tá gravando E desgavando Já faz tempo Chegou No ar Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu me perdi E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Neto, gravações Eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim A barrigada Até sair na hora E ela tá gravando E ela tá gravando E desgavando E já faz tempo Chegou Um áudio Deixa a Bahia 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 De avião pela primeira vez Tremia assim Nem quando eu me perdi Nem quando eu me perdi Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta Nem quando eu me perdi De avião pela primeira vez Tremia assim Nem quando eu me perdi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta Volta pra mim Tô bloqueado no teu celular Mas tô online E no seu coração E nele tem o aplicativo Da saudade Que toda noite Tinha uma solicitação O seu orgulho É uma pedra de gelo Que se derrete Com o meu chamego A gente é feito Irmã e verdade Que se atrai Um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu banho abrisse a me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Com a minha cachaça E o mesmo é feito E GmbH com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online Com o seu coração E nele tem o aplicativo Da saudade Que toda noite Tinha uma solicitação O seu orgulho É uma pedra de gelo Que se derrete Que se derrete Com o meu chamego A gente é feito Irmã e verdade Você vai recair E vai voltar pra mim Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo efeito De GmbH com o meu beijo Ouça a letra dessa música E quer saber por que te bloqueio Não foi pra chamar sua atenção É que ouvi o coração Ai, que me vesti De você Ficou lembranças boas na memória E foi importante Sem mais a minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te soube Ainda não te soube E virtualmente eu te bloqueei Tchau, tchau, tchau Neto Gravações Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Toda gente ama é foda, né? Sou imaturo demais Pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram Minha parede Sei que você E eu E eu E eu E eu E eu E eu Valeu, por fim, valeu, minha varinha Obrigado por se ouvir, galera Que Deus abençoe vocês Fiquem com o traço, velhinha Valeu, galera E a galera de por fim, valeu Boa E a galera de por fim, valeu E a galera de por fim, valeu